Alô? É do Ministério da Educação? Meu Sanches. Oi, eu tô ligando pra falar com relação ao alto índice de analfabetismo no país, que é uma coisa que tem me implicado. Eu tô com uma ideia pra dar pra vocês, que é o seguinte, a gente faz um teste, tá? E ver quem é analfabeto e quem não é, incluindo tudo, tá? Botando vereador, deputado, político, todos, sarmeador, ver quem é e quem não é. Quem for analfabeto, a gente joga lá pra Angola, pra Aníbia, pra esse lugar lá, Anganda, né? Porque lá já tá cheio de analfabeto, eles se entendem entre eles, né? Eles fazem brinco entre eles. Acho que assim, até a gente geraria melhor essa história lá da distribuição, lá da adoção, né? A própria Angelina Jolie, Madonna, essa gente é celebridade que não tem o que fazer, né? A gente daria mais oferta pra eles. E aqui, só deixaria quem tivesse passado no teste. Deixaria uns 10 ou 15, né? Pra eles se procriarem entre eles. Brancos, de preferência. Porque eu acho que assim, a gente resolveria melhor essa história. Então... Exatamente. Dessa... Caiu a ligação. Mas ele tava concordando com tudo. Falou concordo. Falou a palavra concordo. Tem uma hora que eu... Eu não aguento essa história de dizer que o ser humano evoluiu. Pra mim, eu não concordo com isso, com essa coisa da evolução da espécie. Qual foi a evolução da espécie? Se você pegar desde o homem neandertal até o cara que trabalha aqui na porta do meu prédio, até houve uma evolução. Mas foi sutil, foi singela. Com certeza. Porque eu acho que qual foi a grande invenção da humanidade? Foi o dinheiro. Que com dinheiro você consegue ver uma diferença. Que é o quê? Que é tacando um terno caro na pessoa. Que é botando uma roupa cara, um perfume caro, um sapato de couro, um portado. Geralmente portado. Aí você começa a ver uma evolução. Se você pegar o ser humano nu, cru mesmo, puro, sem tacar na Amazônia ou tacar na praça qualquer aqui do Rio, é a mesma coisa. Você não vê diferença nenhuma. Botar lado a lado mesmo com o macaco é a mesma coisa. Se você, por exemplo, pôr lá na praia, não digo agora aqui Leblon, Ipanema, né? Pega uma Copacabana, lembra? Se você pegar ali, você gradiar aquela praia inteira, aquilo vira um zoológico maravilhoso com as mais variadas espécies. Que aí o pessoal que tá lá na Inglaterra, lá na próxima, indo pro Rio de Janeiro, tem uma coisa pra fazer. Um ponto turístico. Passeia na orla sem correr o risco e atacado pelo ser humano, pelo animal. Passeia, só passeia e vai embora. Esse assunto de convivência, por exemplo, é um assunto que não me pega. Porque eu se firmei e não convivo. Entendeu? Não tem problema com esse assunto. A empregada que descarta, quando eu quero falar com ela, eu interfono lá pra dentro, mando ela fazer as coisas, ela apaz, ela não chega perto de mim, não se aproxima nada, não anda em casa, não vai no meu quarto, nada. Ela fica no lugar que é dela, que é o calaboto, que é a cozinha. Entendeu? É assim que tem que ser, que as pessoas, elas se envolvem muito, elas conversam com serviçais, elas tomam amor, elas ficam equivocadas. Elas misturam raça, cor, classe, tudo. Elas fazem uma lambança geral. Eu não, eu fico na minha. Entendeu? Eu acho que tem que saber, tem que aprender a conviver com as pessoas. Eu quando saio daqui de casa, eu faço a política da boa-visão. Eu sempre meio no olho na cara. Que a pessoa passar, não dou bom dia, eu não dou nada, eu passo direto. Se a pessoa olhar pra mim muito, fixar muito, eu dou um olhar diminutivo nela, acabou. Ela já nem chega perto. É assim que tem que saber fazer. Que a pessoa que sabe conviver, ela não convive. Sempre mete até acreditar, porque eu adoro, que é amar ao próximo, quer sempre o próximo, não quer o de agora. O de agora pula. Entendeu? É metáfora. Eu adoro esse ditado, eu sigo a risca. Alô, é do Vaticano? Oi? Pecatórico? Estou louco pro teco. Eu não sei falar em latim não, querido. Idiota. Te ligou na minha cara. Tá querendo falar com o pessoal do Vaticano que essa ideia que eles têm, essa definição que eles têm de pecado, tá errada. Que pecado não é isso que é exato. Pecado já dizia meu pai, pecado é roubar e não poder carregar, não saber carregar. Sabe? Porque papai roubou, trapaceou, pegou de tudo, passou a pé em umas milhões de pessoas. Papai era um gênio. Papai roubava, mas levava. Que nem esses políticos fazem. Eles roubam, mas eles levam. Na calça, na bermuda, enfim, botam no banco da Suíça. Eles levam. Porque eles tiram do pobre, eles são inteligentes. Porque o pobre não é. O pobre é toxico, não sabe usar, não sabe manusear, perde valor, as coisas vão perdendo valor na mão deles. Entendeu? Aí o que acontece? Uma coisa leva a outra. Porque aí o pobre fica com inveja do rico. O pobre fica com inveja ruim. Porque a nossa inveja é inveja boa, que é inveja qualquer branca, de cor branca, que as pessoas falam. Inveja branca é isso. A inveja do pobre é negra. Afrodescendente, curulo, cafusa. Ruim. Ruim mesmo. Considerada ruim. A inveja preta. Ei, dá licença. Eu tô procurando o salva-vida. A senhora tá fazendo o que sentada aí? Não te interessa. Eu sento onde eu quiser, palhata. Sai! Pega aqui pra mim. Você não é empregada? Pega aqui. É eu, hein? Por acaso a madame é salva-vida pra estar sentada aí? E por acaso eu tenho cara de que salva-vida de alguém, garota? Eu quero que esse povo se dane. Salva-vida é ridículo. Só serve pra encarecer o clube. Entendeu? Sabe nadar, pula na piscina e nada. Não sabe, sai fora. Se pular e morrer também, problema é deles. Não tem nada com isso. Olha, dona, eu só tô procurando os filhos da minha patroa. Ela tá nervosa, coitada. Bem feito! Quem mandou botar filhos no mundo pra poder encher o saco da gente depois? Agora fica aí, catando eles. Pra mim, clube, gente. Só devia entrar com gente depois de 30 anos. Antes de 30 anos, não pode entrar. Que impernisa a nossa vida. Mas cadê esse salva-vida? Não sei. Cadê o salva-vida? Não quero saber. Tem rádio quem sabe. Tem nada com isso. Cheguei aqui, esse banco tá vazio, sentei. Tá vazio. Cheguei, é meu. Eu em salva-vida, saio daqui, o problema é dele. Competência dele. Inclusive, eu denunciei na secretaria. Vou dizer pra ele que ele é ridículo. Vou dizer pra que tem esse salva-vida aqui. Eu, hein? Palhaçada. Vai procurar ele, vai. Vai arrumar o que fazer, palhaça. Cruz credo. Não, só uma costa mesmo pra dar jeito de uma doida dessa. Deus me livre. Daqui eu não saio, ninguém me tira. Acabou. Tô achando até que eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar todos os títulos desse ridículo que tem aqui dentro, eu vou murar isso aqui, tudo isso aqui é meu acimento, essa piscina. Acabou. Acabou palhaçada, acabou tudo. Eu, hein? Sargento, manito, negócio de curtir vida de piscina. Sai fora. Vai arrumar o que fazer, bota a baleia, vai arrumar a bassoura. Alô? É da Sociedade Protetora dos Animais, meus anjos? Oi, eu tô ligando pra falar com relação a uma baleia que eu achei encalhada aqui na Praia do Leblon quando eu vim aqui caminhar. Diz que é filhote. Tá dizendo que é filhote, mas é imensa. Passa o quê? Só um minuto. Joga água. Joga água nela e encharca. Não. Não, não vou devolver pra água, não. De jeito nenhum. Vou fazer negócio com essa baleia. Você não tem o telefone daquele seu ou outro, não? Aquele parque? Não tem, não? Olha, então. Tá. Não, eu vou tentar ligar pra lá. Se eles não quiserem, eu vou acabar fazendo outra coisa que eu vou botar pra bater. Vou acabar botando pra bater, que isso aí faz um óleo maravilhoso. Tá, deixa eu desligar aqui. Tchau. Para de jogar água. Botar pra bater. Para! Deixa ela sozinha. Isso aí vai ressecar, vai morrer sozinha com esse sol. Ai! Ai! Ai, que horror! Deus me livre, gente. Imagina se eu vou fazer joga e correr em praia. Se eu quiser correr, eu boto uma esteira aqui dentro da minha casa e corro no ar-condicionado. E dane-se a camada de ozônio, a universo, os baleia, o planeta. Dane-se, não tem nada com isso. Imagina se eu vou à praia. É praia coisa de pobre. Eu tô com raiva desse negócio de praia. Eu só não vou à praia desde 78, gente. Porque essa praia não tem nenhuma pessoa daqui do Lebon. Se descer, só vem gente de fora. Não vem daqui mesmo que paga o IPTU. Daqui não tem. Então, não vou. Não me misture. Eu acho que tinha que murar, inclusive, a praia. Gradiar a praia toda, só deixar entrar quem paga o IPTU daqui. Vou até dar uma ideia pra prefeitura fazer isso. Murar e só deixar entrar quem é daqui. Quem for ruim, eu entra. Show corrupção! Vamos acordar, Brasil! Acorda, Brasil! Acorda! Me dá isso aqui, sua ridícula, acordando os vizinhos milionários. Eu, hein? Querendo ser politizado uma hora dessa, abusada. Ai, credo. Só tô lutando por um país melhor, gente. País melhor, cacete. País tá maravilhoso. Eu tô ótima a esconder esse celular. Me dá no celular porque eu quero fazer a minha parte. Não fazer a sua parte. Eu faço na sua casa toda, botar um champanhe pra mim. Mas essa roubaleira toda, você não acha isso tudo uma vergonha? Vergonha é você querer se meter nessa roubaleira agora que é uma coisa que é a tradição do país. Essa roubaleira existe desde que o mundo é mundo. Vem cá, mas essa impunidade toda? Impunidade, cacete. Tá tudo certo. Cadê a maravilhosa lotada? Eu, hein? Cadê a impunidade, é o cacete? Eu, hein? Tá vendo lá que o nego pega um pobre na rua, frente e não pergunta nem o que que ele fez. Corretíssimo! Mas olha os nossos direitos. Cadê os nossos direitos? Que direitos? Que direitos? Que nossos direitos? Você tem um direito, eu tenho outro, garota. Eu, hein? O dia que o pobre começar a ter mesmo direito que o rico, o rico começa a achar pobre. Tá tudo errado isso. Vai pegar champanhe pra mim, vambora. Vai pegar champanhe o quê? Tu tá maluca. Tu abre o teu olho, hein? Tu abre o teu olho que tu vai presa. Vai preso, cacete. Quem vai preso é você que manda nessa porra toda. Presa! PSA! Tu vai presa assim, senhora. Você que vai presa botar uma mordaça na sua boca já, já. E preso, cacete. Eu ligo pra alguém e mando prender você num segundo. mesmo que você tá no correta. Eu sei que você tá certa. Mas se eu ligar, sendo branca, milionária, eles acreditam em mim. Com certeza. Ligar pra alguém mandar prender essa empregada agora. Pra ela deixar de ser abusada. Aprender que a gente que tem dinheiro é quem tem poder. É que ele não tá atendendo agora. Ridícula. Não posso nem na cozinha dar uma coça nela que eu tô com uma roupa milionária cheia de joia. Não faz o menor sentido eu entrar nessa cozinha agora. Deixa ela aparecer aqui na sala. pra ela ver só uma coisa. Eu tava vendo o jornal aqui agora e eu tô chocada com uma coisa que é o seguinte. Ó uma mulher aqui no Leblon agora. Ela deitou, se jogou na frente de um carro pra poder se matar. Você consegue acreditar que o cara que tava passando na hora ele freou o carro e não ajudou a mulher no que ela queria? Conclusão. a sociedade não respeita mais a vontade do próximo. A sociedade invade a privacidade do próximo. Porque a mulher ela queria se matar. É por isso que o país não vai pra frente. Entendeu? As pessoas hoje em dia não se ajudam mais. Cadê a solidariedade nessa hora? Cadê o ser humano pra ajudar essa mulher no que ela queria? Cadê? Eu se eu tô ali na linha de frente eu com certeza atropelo ela. Eu com certeza se eu tô na linha de frente eu atropelo ela. Eu passo com o carro em cima dela eu vou e volto do ré. Eu volto de novo. Eu saio do carro, eu piso nela. Eu com meus saltos são maravilhosos. Eu piso nela assim ó até ela achatar e virar asfalto. Qualquer coisa até pega uma pessoa que trabalha aqui em casa e passa duas linhas amarelas assim e passa aquela mão que essas linhas amarelas estão sempre falhadas. Eu vou ali e ajudo. Entendeu? Porque não tem como. A mulher queria ser atropelada e o ser humano que tava passando ali não ajudou ela. Engarrafou a cidade inteira. Mas não ajudou ela. Olha o que eu encontrei aqui em Angra. Essa palhaça de Niterói. O que você tá fazendo aqui? Você não é de Niterói, ridícula? Ué, pessoa de Niterói não pode ir pra Angra? Não. Precisa o quê? Passaporte? Visto? O que tem? Qual o problema Niterói? Não tem problema nenhum de Niterói. Não, problema com Niterói esse. Porque Niterói tá fixado lá do outro lado. Agora já o Niterói esse é que nem Grêmio. Aquela merda que as poças se espalham pelo mundo. Tudo que é lugar que você vai sem contar a merda aquela de Niterói. Não, não. A senhora está enganada. Fique sabendo que Niterói é uma cidade maravilhosa. Tem várias coisas... Ah, garota, deixa eu te falar uma coisa. Você não é aquele Juninho Play com a merda, um metro e meio? Sou, mas o quê que é? Detonando? Não tô entendendo. O que é? O que é aquilo ali? O travesti ao contrário que é filha da Cher? Quem? Filha da Cher? Não, tem nada de filha da Cher. Aquilo é um personagem que eu faço de um menino. É teatro, senhora. Ah, garota, que teatro o quê? Agora só me faltava essa. Além dos viados querem tirar o peru, essa garota agora querem costurar um. É mole? Não tem isso. É ficção, senhora. Não tem um peru colado, não. É teatro. Stanislavski. Não conhece, né? Claro que eu conheço, gente. Stanislavski. Minhas bolsas, minhas escolas, minhas joias, tudo assinado. Stanislavski. Os Marovski, a senhora tá querendo dizer. Stanislavski é teatrólogo. Ah, tá na boca. Você não tem nem a altura pra ser atriz, pra ser nada. Ser um metro e meio, vai curar essa ananice sua. Querida, acho que a senhora tá mal informada. Porque, assim, várias pessoas, não tem nada a ver o talento com o tamanho, não. Várias estrelas têm o meu tamanho, sabia? Elis Regina. Podre. Que isso? Madonna. Podre? Não, Madonna. Só um pouquinho mais alto. Carmen Miranda. Carmen Miranda tinha um metro e cinquenta e dois. Exatamente a minha altura. Quem é, Carmen? Que é ridículo, aquela palhaça, com abacaxi na cabeça, aquela idiota? Aquela mulher vendia salada de fruta no Posto Nobre, aqui no Coqueirão. Aquela mulher, depois, vai fazer sucesso. Querida, Carmen Miranda, ela tem as mãos na calçada da fama, uma coisa que a senhora nunca terá, né? Eu vou ter mesmo, porque eu jamais colocarei minhas joias, minhas coisas na calçada, no cimento. Porque o cimento, eu não boto a mão em cimento, eu chamo um terrapado, vem cá, ô paupergo, fudido, ô tosco, sem noção, sem dinheiro. Apaixonada por Nova York. Trouxe minhas joias, meus sapatos, minhas limousinas, trouxe tudo pra cá. Tô apaixonada. como. Aí tô aqui agora, passeando, fora do Rio, fora do Brasil. Mas tô feliz mesmo. Porque eu vi uma matéria outro dia, dizendo que o Brasil é o país que tem maior índice de brasileiros. Maior índice. É por isso que não vai pra frente, gente. É óbvio. É por isso que não vai pra frente. Eu acho que o Brasil tinha que fazer o seguinte, tinha que espalhar uns holandeses, uns africanos, italianos, franceses. espalha e disfarça a quantidade brasileira que tem. É uma solução. E aí é